Onde que a gente está hoje? Por que que a gente está aqui? Esse é o aniversário? Por isso? É presente de aniversário? É. Lá para o fundo ali é onde tinha aquele lanche de sorvete. Aí você vem para o lado de cá assim. Aí você vai achar aqui uma outra casa aqui. Onde vende lanche também. E aqui vai ter cheeseburger, hambúrguer. A faixa de preço ali pela tabela é de 500 yens e 500 yens do lanche. E tem também soft ice, que é aquela sorvete de massa 400 yens. Porção de frita 450. Aí sentindo aqui a roda gigante. Tem também aqui o crepe aqui né. Também está tudo na faixa aí. Na média aí de 500 yens. Tudo mais ou menos nesse preço né. A refeição aqui né. A comida. Aqui vende também tipo aqueles milkshakes assim né. E depois por último tem aquele canto ali. Onde está aquele carrossel ali. Para aquele lado lá é o... Onde a gente comeu ali o nan. Karage. Aí está tudo por ali. Eu não sei se descendo mais para aquela outra ponta lá. Vai ter mais algum kiosque, alguma coisa lá vendendo né. Eu não lembro. É onde tem um labirinto lá. Já é a passagem lá para o Monkey Park. Lá onde você vê os macacos ali no... Soltam no parque ali né. Então já fica do outro lado ali. Provavelmente para lá também tem... Mais lugares aí para você... Poder estar fazendo a refeição aqui. Mas aí você tem que vir aí preparado. Com uma graninha ou extra aí né. Fora as entradas. Para você estar podendo se alimentar aí. Para quem vai passar o dia inteiro aqui. As meninas estão na fila ali ó. E daqui a pouco a gente vai lá fazer aquelas pinturas ali. Falta mais uns 10 minutinhos. Chegou a hora de ir lá. Ana tia mostra aí o que você está segurando. Olha lá ó. Estão segurando aí a senha. E vai lá agora. O horário é 1h10 até 1h15. Que elas queriam que está aqui né. Aí. Elas vão fazer agora. A pintura. Aí tem a fila aqui. Elas vão esperar na fila. E assim eles vão organizando né. Pelo menos não fica aquela fila de espera muito longa né. Já vem todo mundo no horário mais ou menos marcado né. Então. Encurta bastante o tempo. Agora ela vai pintar ali ó. A Aninha está aqui ó. A Aninha vai fazer desse lado. A Aninha não gostou da aula daqui. É uma garota aqui ó. O que é que você escolheu? O que é que você vai fazer? A Aninha vai escolher ali um morcego que ia ficar fazer. E aí yuna qual que você escolheu? Que que você quer fazer? A aboça? A aboça? Nossa, ela cola ali, tem um adesivinho para colar, é tipo um spray ela também, legal. Eu gostaria de fazer isso aqui, né? Obrigada, 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 obrigada. Aqui tem um minicompressorzinho. Ah, que bonito. Obrigado. A Aninha tá pintando lá ainda. Olha o da Aninha aqui como que tá ficando. Olha o da Aninha morcego. Tá pintando morcego. Tá pintando morcego. Deixa eu ver. Ah, tá pintando morcego. Ah, a Aninha tem mais alguma coisa ali pra fazer. Ah, tá ficando legal, né? Obrigado, né? Obrigado. Espera secar pra pôr a máscara. Ficou bom, olha lá. Ah, que bonitinho. Qual a ideia? Aí eles fazem essas pinturas. Mas eu pensei que ela pintava assim, mas não. Ela tem um decalque lá, um molde. Aí pega um spray, né? Mas é legalzinho. Aí ela tá fazendo a sessão de foto com o Insta. Como eu sempre digo, quem acompanha o Instagram vê em tempo real. Agora esse vídeo aqui só vai passar no YouTube muitos dias depois, né? Então quem tá acompanhando pelo Instagram, aí tá tendo lá quase que em tempo real, né? Porque ela não me posta aí no dia, aí. Né? Então é isso, pessoal. Agora vamos continuar brincando aí. A Aninha só tá esperando secar ali. Na hora que secar ela vai colocar a máscara de volta lá. Agora há pouco eu tava falando aí dos lugares aí que tem pra comer. E ó, tem mais um lá pro fundo, ó. Tá vendo aquela fachada vermelha ali? Ali também é um restaurante, ó. Então a gente comeu ali. E na verdade não prestamos atenção. Aqui ó, tem um terraçozinho aqui com as mesas. E aqui você tem o restaurante, tá vendo? A não sei que tipo de comida que vai ter aqui. Aqui também é na faixa de 800, mais ou menos o preço que a gente pagou lá onde a gente comeu, né? Que dá 800, 900. Mas aqui já tem coisa mais gostosa ainda, ó. Aqui ó, Katsukaredon, ó. Aqui tem coisa melhor, ó. Ó os caravida aqui, é maior, né? Tem ebi aqui, ó. Tá vendo? Tem... tem bastante coisa. Olha o ramen ali. Nossa, tem o ramen de mil yen ali, ó. Katsukadon, ó. Tem... tem... Tem bastante coisa aqui, ó. Ah, tem porção aqui também, né? Que você pode pegar porção. O dom também, ó. Tem bastante coisa aqui, é legal. Aqui é bom pra comer, hein? Acho que é melhor do que o que a gente comeu ali. Esse lado de cá. Aí da próxima vez que a gente for vir pra cá, é melhor experimentar desse lado. Parece que a comida aqui é melhor. Você vai conseguir sozinha? Olha, hein. Vai lá então. Vai lá. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Acho que já secou, põe. Coragem, hein? Eu não tenho muita coragem de andar ali, né? É questão de coragem. Eu não gosto muito de andar ali, né? Eu não gosto muito desse negócio aí. Eee, bye bye. Bye bye. Bye bye. A Harumi não quis ir porque ela tá com medo de ir na roda gigante. Eu disse que é muito alto pra ela. Ela resolveu ficar aqui. É uma cagona mesmo, né? Tem medo de... O negócio não é nem alto aí, ó. Quantos metros tem isso aí de altura? Eu só não fui porque eu tô aqui pra filmar, né? Olha toda aquela questão ali, ó. Acho que não dá nem pra ver, né? Elas fazendo tchau ali. Ainda vai demorar bastante. Tem que subir tudo isso aqui, ó. Pra chegar lá na topo ali em cima. E dar essa volta. Então demora razoavelmente aí a volta completa aí, né? Eu não lembro se ele falou 15 minutos. Ele perguntou. Quanto tempo será que demora aí a volta? 15 minutos? Ele falou o tempo lá. Aí perguntou se dá idioma pra elas. Não sei se vai dar pra vocês verem. Tem uma plaquinha colada ali, ó. Tá escrito que uma volta dá 12 minutos e a altura ali é de 50 metros. A Maimelody tá fazendo presença aqui no parque aqui, ó. Tá vendo ela ali, ó? Dá pra ver ela ali? Tá voltando ali, ó. Aí vamos ver agora aí. As crianças já estão... Já chegou lá no topo, lá em cima. Já tá chegando já próximo a 50 metros de altura já. Mais um pouquinho tá lá. Aí é mais 6 minutos pra descer ali. Tô pro outro lado. O pessoal vem mesmo aí, ó. Fantasiada mesmo aqui, né? Tem bastante princesa aqui também hoje, né? A gente já viu Alice, já viu... O... Ah! A Dani falou que tava a Elza aí também. A Ana, do Frozen, né? Então... O pessoal se fantasia mesmo aqui no Japão. E vem mesmo. O pessoal não tá nem aí, não. A moda de cosplay aqui no Japão é bem comum, né? Então você vê muita gente aí... É... Usando as fantasias, né? E é bem legal isso aí, né? Porque... Ninguém vai... Ficar te olhando torto por conta disso. Você acaba, né? Se esbarrando aí com... Vários personagens aí de animes, né? De filmes... Muito legal. E tem muitas fantasias assim, que... Você olha assim... É bem fritinho, sabe? Não é assim... Uma foto de meio tosca assim, não. É bem... A qualidade é bem bonitinho. Então é isso aí. Vamos esperar as meninas descerem ali. Olha aí o tamanho da roda gigante aqui, ó. Ah! Não sei se dá pra vocês verem. Vamos ver aí, ó. O número é 36. Eles tão lá dentro, ó. Tá enxergando. Porque tá acenando ali. Tá vendo ali, ó. Ó! Aqui, ó. Eles tão ali... É, já tá descendo já, né? Ó, tá vendo a altura que tava ali. Pra cima. Ah! Nem dá pra ver aqui, ó. De tão alto aqui ali. E já... Já tão aqui nessa parte de baixo aqui, né? Mais um pouquinho. Já vai tá chegando. Já falta pouco. Tá chegando. É bem rápido o processo. Ela já abre a porta ali. Já desce, ó. E ela já vai entrar lá e já vai fazer higienização. Tá vendo? Olha lá. E aí, gostoso? É alto? Elas vão entrar ali. E ali, na verdade, se você pegar aquele randolo ali, como que chama? No volante ali. Dá pra você girar a xícara, né? E... Foda isso aí. Ele vai rodando o piso aqui, né? Ó. E aí... A Yuna já tá ficando com tontura, já, ó. Ó. Ó, elas ali, ó. Tá vendo? Entraram ali. Ó. E aí, através daquela telinha lá, que elas vão observando. Se elas verem aqui pra perto, eu vou ver se a Aninha consegue explicar e o que tem que fazer. Aqui. O que tem que fazer? O que tem que fazer? Tem que ir procurar o que? É... Ano... 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 Aparece o negócio? Um. Do que? Ah, tá. Olha, aqui. Olha, o que tem que fazer? Tem que pegar... Ah, então tem que andar, ó... Olha ali, ó. Tem que ir pra lá, não é? Tudo lá. Pra lá tem... Então, vai lá. Olha lá. Esse brinquedo que elas estão utilizando Que parece um tabletzinho Um celular de um smartphone Assim, né Isso aí, elas vão brincar nessa área aqui Então elas tem que procurar lá Aparece lá, não sei se são os bichinhos, objetos Não sei, e elas tem que caçar isso aí Naquele aparelhinho que elas estão usando lá Então elas brincam em toda essa área Do lado de cá, né Até aqui, ó Até essa parte aqui Onde elas estavam e voltaram realmente Naquele momento lá E aí Se elas quiserem brincar do outro lado de lá Aí já é um outro tipo de joguinho Que é pra lá, né Aí não vai usar esses aparelhinhos Aí acho que pega tipo um cartãozinho lá E ela passa numa máquina Acho que lê o cartão Dá o start ali E vai percorrendo aquela vila Que tem pro lado de lá E deve ter os objetivos ali Não sei o que tem que procurar pra lá E se elas encontrarem Quando chegarem aqui no final Passa na maquininha do final E vê o que ganha ali, né Aí vamos ver Elas vão voltar E eu vou falar pra mim aí E do outro lado, tá vendo Aqui tem um painel na parede aqui Com a explicação desse Dessa brincadeira que elas fizeram agora Em vermelho E do lado de lá tem em verde Tá vendo Que é referente As casinhas que estão pro lado de lá Aí eu falar pra mim ia brincar lá Ó, elas pegaram lá Elas pegaram o cartão ali, ó E agora elas vão pra esse lado aqui Aqui acho que elas têm que fazer algum trabalho, né Job, não é? Ah, agora elas foram pra lá, ó Tá vendo? Tá vendo? Aí acho que deve ter algumas tarefas aí Pra cumprir Tem bastante coisa pra cá Deve ser legal aí, ó Elas percorreram aí Não sei, dessa vez parece que entendeu Correu pra caramba pra lá e pra cá Passou por aqui E agora já tá aqui Que é a chegada aqui dentro Vai passar nessa máquina final aqui, né Que tem uma máquina aqui Que é... Essa aqui, ó Essa máquina aqui é do final Elas vão ler o cartão pra ver se ganhou alguma coisa E vai sair por aqui Vamos ver se elas ganharam alguma coisa aí Ganhou? Ganhou? O que você ganhou? Não ganhou, filha Só aqui Ali, ó Tem um... Tá vendo? Tem um outro estacionamento ali E aquele estacionamento Pra quem vai pro... Pra parte lá do parque dos macacos É melhor esse estacionamento aqui Agora pra quem vem pra essa parte da... Do parque de diversões É melhor o estacionamento lá atrás Perto da roda gigante É onde a gente deixou o nosso carro Então tem duas entradas no parque aqui, né E aqui Que é o circuito lá do... Onde tem um labirinto Que elas não conseguiram terminar da outra vez Que não deu tempo E vamos ver se dessa vez vai dar tempo, né Da outra vez elas entraram aqui Não conseguiram terminar Ah, vamos ver se dessa vez termina, né Aí já foram Só que elas... Vão pra lá Não dá pra ver daqui Aí tem um circuito aqui dentro pra fazer, né E o final é quando chega nesse labirinto Aqui bem em frente aqui, tá vendo? A chegada é nesse sino aqui Chega e bate o sino ali Aqui nem ali, ó A cara bateu o sino ali Ah, aqui tem, tá vendo? O start ali, né Então elas vão fazer aquela primeira parte Tá tudo numerado, ó Um Dois Três, tá vendo? Aí tem que fazer esse... Esse percurso aqui, ó Tudo numeradinho aqui Vai descendo ali Né Vou passar por aqui São vários tipos de labirinto e... Não só labirinto como tem... Outras atividades também, né Aí vai fazendo esse circuito aqui Seguindo essa ordem, né E aí no final Ó tudo isso aqui, ó Vem, vem, vem E no final vai ser aqui Onde eu tava mostrando agora Que o carinha bateu lá o... O sino ali, né Ah, elas... Elas tão ali embaixo Eu não sei se dá pra ver ali Tá ali Fazendo aquela parte ali do circuito agora Não sei o que que... Aqui é pra onde que dá pra ir, ó Aqui Nossa senhora Tem uma escadaria ali, ó Aqui é o ponto mais alto da semana Montanha, né? Aqui, ó. Será que eu sobrei? Vamos tentar. Roda gigante está ali, né? É só montanha aqui, ó. Montanha, 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 montanha. Você não vê mais nada a ver de montanha. Aí depois tem a cidade pra lá. Estou até perdido. Que cidade será que é isso aqui? Ah, tá, pessoal. Já me localizei aqui, ó. Tem... Por aqui, nessa região aqui, já é a estação de Inuyama, né? E lá pro fundo vai estar passando a 41 ali. E indo lá pra direita, assim, você está indo no sentido Nagoya. E vindo pra esquerda, você está indo no sentido Kani, pra cá, né? Pra cá é o sentido Kani. E aqui nas minhas costas vai estar... É... É... Kagamegahara. Então, é pro lado de lá... Que vai estar. Não dá pra ver que tem muita montanha, né? E eu não consegui ver as meninas no labirinto, porque eu vim pra cá. Pensando que eu ia conseguir chegar na parte de cima do labirinto. Tem uma área ali. E aqui não dá acesso. Fica... Atrás dessas árvores aqui. Vendo essas árvores aqui na frente. O labirinto está aí pra baixo. Não deu pra... Não deu pra ver elas chegando, né? Vamos descer lá pra ver se eu encontro as meninas lá. E aqui eu estava dando uma olhada. Como eu estou no topo aqui da montanha, pensei... Eu vou conseguir pegar um sinal aqui, né? Mas continua fraco o sinal aqui. Daraku tem... Não tem muito sinal aqui, não. Agora que eu estou entrando no meio aqui... Das árvores... Zerou o sinal. Acho que eu vou telefonar pra Hanumi pra ver se as meninas já saíram ou não. Em vez de eu descer até ali, né? E aí mandei mensagem pra Hanumi. Ela falou que as meninas tinham entrado de novo lá. No labirinto. Aí eu cheguei aqui e elas tinham acabado de sair. E agora elas estão indo pros brinquedos aqui. Ainda não foi. Porque já está... Chegando perto da hora de fechar o parque, né? Agora são... Três e vinte e um. Tem mais uma hora e meia, praticamente. Pra poder aproveitar aí o dia. Mas não sei se elas vão gostar disso aqui. É de skate, parece? Não sei. É. Por isso que eu falei. De laser é mais legal, né viu? Ah, elas estão entrando agora no outro lá. No Speed King ali, ó. Foram aqui. Agora estão indo no Dilão. A mulher está explicando lá como é que faz aí a brincadeira lá dentro. do Japão, tá vendo? Orienta aí pra quem nunca foi, né? O bom é que... Esses estados aqui do Japão geralmente tem paciência aí pra tá explicando tudo, né? E agora... Vamos pra última. Que é esse aqui, ó. Que ela tava grande e agora ficou pequenininho. Esse aqui é aquele que... Tem que ficar aí desviando aqui dos lasers aqui, né? 60 segundos. Aí também é 60 segundos. Igual que elas acabaram de ir agora, ó. Aí tem que não pode encostar. Engraçado, né? De manhã, você olhava aqui, era bem vazio, né? Não tinha tanta gente. Agora já estamos no final já do dia, né? Mas na parte da tarde parece que aumenta o pessoal aqui. O pessoal vem mais tarde, viu? Tá cheio de gente andando. Logo cedo aqui é bem vazio. Você não vê tanta gente circulando assim como agora, tá vendo? Tem bastante gente mesmo. Pra quem não vem com passaporte aí, né? Aí paga só a entrada que é mais baratinho. Se quiser pode brincar. E pagar só nos brinquedos que forem brincar, né? Aí aqui tem essas maquininhas que vendem os tickets aqui, tá vendo? E você compra os tickets aqui. Põe o dinheiro aqui embaixo. E o ticket sai ali. Aí você pode comprar aqui os tickets à bolsa de 100, 200, 300 ienes, 400 e 500, né? Ou você já compra... Eu não lembro. Tinha um lance de você comprar 1.000 ienes e ganhava acho que alguma coisa aí a mais. Um ticket a mais, parece. Aqui ó. Você compra 2.000 ienes e ganha 2.200 em tickets. Nossa! Elas gostaram tanto daquele brinquedo do laser ali que queria ir de novo. Foram duas vezes. Aí queria ir de novo, mas a Rami tá falando que é melhor aproveitar e ir nos que não foi ainda, né? Aí depois sobrar um tempo voltar e ir. Onde elas gostaram, mas... Um veio ali. Do outro lado tem a montanha russa. Tem uma grande que tem que ir com o adulto. E tinha um menor que não precisava ir um adulto junto, sabe? Só que a Rami tá falando que parece que até esse menor agora precisa da companhia do responsável. A gente vai lá dar uma olhada pra ver se é isso mesmo ou não. Se der pra elas irem sozinhas aí é melhor, né? Quem viu o outro vídeo aqui do Monkey Park, viu que a Rami foi com a Aninha nesse maior, né? A pista passa aqui, tá vendo? Essa aqui ó. A pista passa aqui por baixo desse viaduto aqui. Vai ali ó, tá vendo? Vai dar a volta e termina lá na frente. Agora tem um outro aqui do lado esquerdo. Que é uma menorzinha. Aquela que a Iuna foi, né? É mais fraquinho. É bem tranquilo lá. Então eu tô achando estranho de estar no folheto de que precisa de um responsável junto, né? Eu até falei pra ela, deve ser esse grande que você foi com a Aninha. Ela falou que não. Que não é o Huawei. É o outro. Nossa, o vento agora tá ficando bem gelado, hein? Tá todo mundo usando blusa aí porque tá soprando aqui o vento apesar do sol. Tá vendo o sol ali ó? Apesar do sol, tá bem geladinho aqui. Agora vamos ver se vai precisar mesmo. Acho que não precisa, né? Não precisa ir junto não. Ó, esse carrinho aqui, tá vendo? Ele é bem tranquilo. Não é tão forte quanto a pista que passa a pincel, tá vendo? A gente já é um pouco mais rápido, né? Então precisa ir com o adulto junto. Aqui embaixo ó, tem o kart, tá vendo ali ó? Tem uma pista de kart aqui embaixo. Tem um pedalinho também. O pedalinho é esse que tá saindo aqui do lado ó. Dá pra brincar aí também, só que aí não dá altura pra Iuna. Tem que ter 1,20m de altura pra poder brincar no pedalinho. Tá vendo? Dá pra entrar ali. E o trajeto dele é curtinho. Ele só vai subir ali e dar uma volta aqui. Por aqui assim ó. Aí ele chega aqui e acabou. Ele dá uma volta e ó, tá vindo ali ó. Não sei nem o que tem que fazer aqui. O que será que tem que fazer aí? Não dá pra ver ó, tá tudo fechado. Ah, é labirinto? Deve ser um labirinto isso aqui ó. Vai lá pegar o estanque. Acho que é labirinto e tem que pegar um escarimbo ou sei lá, alguma coisa assim. Conforme vai passando e vai pegando. Aí tem os estágios, eu acho né. Aqui tá marcada estágio 1. Ó, já fizeram circuito, foram pra lá, já voltaram aqui. Agora vai passar por aqui e chegar aqui no final aqui. E ver o que vai dar no cartão ali delas ali né. Se conseguiu tudo ou não. Ah, caramba, vai de novo? Tem um cara aqui que é sugoio mano. O cara vai e volta rapidinho. Não dá nem, não dá dois minutos. Dá um minuto, um minuto pouquinho e tá de volta. Ele já deu duas voltas. Ele vai aparecer aqui de cinza. Aí ele joga na maquininha lá, já ganha o cartão. Passa pra mulher, que a mulher tem uma pochetezinha lotada desses cartãozinhos. Olha lá, o cara chegou aí ó. Caraca mano, é rápido cara mano. Aí já ganhou mais um cartãozinho, olha lá. Aí ele vai juntando, aí o que que ele faz? Passa de novo. Ele vai entrar lá do outro lado ali, quer ver ó. Olha lá. Tá pegando a fila ali, aí entrou de novo ali. Aí daqui a pouco ele tá chegando aqui do lado de cá, olha lá. Entrou. Dessa vez ele já tá demorando um pouquinho mais. Ah, chegou. O cara tá aí de novo. Vai lá, joga na maquininha lá, vai catar outro cartão. Catou outro cartão. Aí já tá juntando a mão de novo. Olha aí. Ele já tá juntando a mão de novo. E aí ele vai de novo E assim ele fica o dia inteiro Vai rodar de novo Aí o cara está o dia inteiro aqui no parque Entrando e saindo do labirinto E juntando cartão Não é à toa que ele tem um monte de cartão na mão Mas é assim mesmo A pessoa tem que se divertir O importante é isso É se divertir Já que o cara pagou o passaporte Tem que aproveitar Aí pessoal, elas estão na fila Vai ser já a última volta Porque Estou ouvindo essa musiquinha É aquela musiquinha que toca em qualquer lugar Que você vai aqui no Japão No momento que já está para fechar o parque Então é aqui Quando começa a tocar essa música Todo mundo já começa a se preparar para ir embora Pode ver que o pessoal já está tudo caminhando Quem entrou pela entrada lá Sul Está indo embora para lá A gente entrou aqui pelo lado da roda gigante Então a gente vai por aqui E nós vamos só esperar aí a última volta das meninas Para a gente estar podendo ir embora E aí como você vê o pessoal já caminhando tudo Para ir embora Então o pessoal já com a música Está vendo Já se orienta pela música E já começa todo mundo ir embora Daqui a pouco já vai esvaziar tudo O pessoal já está organizando as coisas O brinquedo que estava aqui Ela já vai guardar E é assim que funciona aqui no Japão De uma certa forma Fica tudo mais organizado Tendo esses alertas Esses avisos Ajuda bastante o pessoal Porque uma vez que você está em um lugar desse Você acaba se distraindo do horário Você está brincando Aí passa o tempo muito rápido Muitas pessoas brincando lá dentro Então não dá para ver direito daqui E aí E aí Está bom esse presente Esse presente é legal Bom, agora a gente já está indo embora Acabou o dia Esse foi o presente que a gente deu aí para a Yuna Está toda feliz ali Obrigado aí para vocês Que nos acompanharam até aqui No final do dia Do aniversário da Yuna E a gente se vê no próximo vídeo Fui!